Boa tarde a todos e bem-vindos ao seu dia de misericórdia. Nesta celebração de nosso primeiro ano. E hoje temos algumas reflexões que compartilhar com todos vocês. Estivemos estudando com o Frei Elias o que o nosso Senhor nos disse na primeira maratona. E esses mensagens que foram os antecessores deste movimento que estamos levando adelante durante este último ano. E as mensagens que foram as antecessoras de todo este movimento que estamos levando adiante com a maratona. E gostaríamos de compartilhar com todos vocês para que pudessem compreender e ver como é que nosso Senhor programa tudo isso que vive com nós. Para vermos como é que nosso Senhor programa isso que vive com todos nós. E o que foi que Ele nos disse para convencermos de que orarmos 1500 contas durante dois dias cada mês. E o que foi que Ele nos disse para nos convencer de orarmos 1500 contas nos dois dias. E o que importante é que nós hoje podamos participar deste fruto que Ele nos entregou há mais de um ano. E a importância de que possamos estar juntos compartilhando desta semente que Ele entregou há um ano. Frei, contem-nos um pouco. Bom, Madre, estamos fazendo um resumo de todas as palavras que Cristo nos disse durante um ano. E vamos dar alguns recordatórios sobre o que Ele disse a respeito da maratona. E vamos dar alguns lembretes do que Ele nos disse a respeito da maratona. Em 23 de junho de 2013, Ele nos colocou a seguinte finalidade. Ele nos disse que esta maratona tendrá a finalidade de pedir-lhe a Deus para que as almas possam ser tocadas pela mão de Deus e para que a humanidade alcance a paz e a misericórdia nestes tempos de crise. E qual é este misericordioso desafio que Ele nos colocou há um ano atrás? Nesta mesma idade, Ele nos disse Aquelas consciências que aceitem viver este misericordioso desafio alcançarão como almas a oportunidade de reverter os aspectos profundos da vida e o mundo terá um tempo mais de paz. Qual foi a promessa que Cristo nos fez há um ano? Ele nos disse Allí, meu coração misericordioso estará presente entre todos os peregrinos que com fé, amor e devoção realizem este exercício de oração o qual conhecerão e conhecerão principalmente o poder liberador de meu coração através da oração da Divina Misericórdia e depois Ele acrescentou algo mais em outra fecha diferente no 15 de julho do ano passado Ele nos disse este exercício que poderá ser realizado por todos os que sintam ajudar nos planos redentores de meu coração ajudará profundamente a toda a consciência planetária da humanidade minhas misericórdias celestiais poderão derramar-se até nos pecadores mais empedernidos poderão ser derramadas até mesmo nos pecadores mais empedernidos e assim uma grande onda de conversão sucederá em todos os que sintonicem com o meu Oceano de Graças acontecerá em todos aqueles que se sintonicem com o meu Oceano de Graças e Ele prometeu-se um ano atrás e Ele prometeu-se um ano atrás nesta fecha do 15 de julho neste dia 15 de junho a liberação de nossas almas e Ele acrescentou desta maneira durante os dias 5 e 6 durante os dias 5 e 6 minha consciência traerá consigo os poderes redentores do Padre Celestial e aquela alma que se dispõe a liberar-se de si mesma o conseguirá se seguem os passos e os requisitos para esta Maratona orante e vale recordar neste ponto as bases da Maratona da Divina Misericórdia que estão vigentes até hoje e que podemos ir accedendo a cada uma delas através deste exercício espiritual e que podemos ir acessando cada uma delas através deste exercício espiritual e Ele nos fez uma oferta ao final deste mensagem e Ele nos fez uma oferta ao final desta mensagem pela salvação das almas e Ele acrescentou dizendo o importante, meus peregrinos será que uma vez mais ofertem esta Maratona de oração ofertem esta Maratona de oração como um sacrifício de amor e de renúncia como um sacrifício de amor e de renúncia por a salvação das almas que se consumem no fogo do inferno que são consumidas no fogo do inferno e pela paz que deverá reinar nestes tempos no coração de todos os seres da Terra e este último trecho nos transmitiu no 31 de julho do ano passado e este último trecho foi do dia 31 de julho do ano passado que quer dizer isso, Madre? Madre, o que isso quer dizer? Bom, acho que hoje quando veamos o resumo dos testemunhos de fé de todo o ano acho que hoje quando assistimos a um resumo dos testemunhos de fé de todo este ano vamos poder ver como Cristo cumpriu com todas as suas promessas o que acontece quando nós oramos as 1500 contas e hoje ocorreu algo muito particular que nossa Mãe Divina que estava no meio dessa experiência que nossa Mãe Divina que estava no meio dessa experiência pediu que nós compartilhássemos com vocês para que pudéssemos compreender o que eles fazem quando nós estamos orando lembram-se do momento em que cantávamos sagrado e glorificado coração de Jesus que foi um momento bem especial que foi um momento bem especial bueno, nesse momento algumas coisas estavam acontecendo no céu algo que descendia até a terra então vamos pedir ao Elias que nos conte qual foi a experiência então vamos pedir ao Frei Elias que nos conte qual foi a experiência e assim vamos compreender como todas as coisas que Cristo nos disse se han cumprido uma a uma e vamos compreender como todas as coisas que Cristo nos disse foram se cumprindo uma a uma que foi o que aconteceu hoje, Frei? o que aconteceu hoje, Frei? como bem disse a Mãe, estamos cantando nesse momento algo tão importante que é uma invocação como bem disse a Mãe, estávamos cantando nesse momento algo muito importante que é uma invocação de repente, nosso irmão Frei Elias tentou levar nossas consciências para o Médio Oriente e nesse momento um irmão nosso, Frei Elias tentou nos ajudar levando nossas consciências até o Médio Oriente e nesse momento nossa Senhora apareceu sobre o Médio Oriente e neste momento Nossa Senhora apareceu sobre o Oriente Médio e debaixo de seus pés estava a zona do Médio Oriente em ruínas em guerra e neste momento debaixo dos pés da Mãe Divina estava o Oriente Médio em guerra ela vinha descendo do céu até este local do mundo e neste momento apareceu um anjo que se dirige até este local no Oriente Médio e neste momento aparece um anjo que se dirige até este local no Oriente Médio ele levava em suas mãos uma espada em forma de um raio e ele ia lançar este raio sobre este lugar e ele ia lançar este raio sobre este local e ele dizia isto é a justiça de Deus que vai caer sobre o mundo e ele dizia isto é a justiça de Deus que vai cair sobre o mundo em este momento em este momento Nesta Senhora se coloca de frente para o anjo coloca uma mão em direcção hacia as ruínas de Medio Oriente hacia a guerra coloca as suas mãos diante da ruína deste local e a mão direita irradiava para o anjo começavam a sair círculos de luz das mãos de Nesta Senhora e começavam a sair círculos de luz das mãos de Nesta Senhora da mão esquerda que derramava hacia o Oriente a energia da Misericórdia da mão esquerda que derramava sobre o Oriente a energia da Misericórdia e a mão direita derramava a paz e neste momento o anjo se torna bem pequeno e depois de um tempo Nesta Senhora se mostra como a reina da paz e ela havia recolhido nossas orações para cumprir uma tarefa no Oriente Médio e neste momento o anjo se coloca diante de Nossa Senhora e se prostra diante de Deus e lhe entrega a espada para Maria este raio de luz que significava a justiça de Deus e a ela disse Neste momento Nesta Senhora terminou dizendo através da Misericórdia de meus filhos eu sempre poderei interceder depois deste momento enquanto a mão esquerda de Nossa Senhora se sustentava sobre o Oriente Médio enquanto a mão esquerda de Nossa Senhora sustentava-se sobre o Oriente Médio derramando esta luz da Misericórdia um canal de luz abriu-se do lado esquerdo de Nossa Senhora até o céu e nós seguíamos cantando sagrado e glorificado o coração de Jesus e nós seguíamos cantando sagrado e glorificado o coração de Jesus e Nossa Mãe Divina simbolicamente começou a reunir toda a energia criar este canal de luz e por este canal começaram a sair muitas almas quando Nossa Mãe Divina indicava a abertura deste canal sobre este local as almas começaram a passar ao lado de Nossa Senhora com muita rapidez e neste momento quando começam a passar as almas bem cerca de Nossa Senhora e neste momento em que começam as almas a passar bem próximo de Nossa Mãe Divina ela nos mostra que eram as almas das crianças muitas crianças foram levadas ao céu por Nossa Mãe Divina e assim a visão terminou-se então essas são as coisas que acontecem quando nós oramos com o coração então essas são as coisas que acontecem quando nós oramos com o coração por isso todas aquelas coisas que nos disse Nosso Senhor que iam passar enquanto orávamos a maratona que aconteceriam enquanto orávamos a maratona são todas as coisas que maratão tras maratão a hierarquia faz com a nossa oração são todas as coisas que maratona após maratona as hierarquias fazem com nossos corações verdade que vale a pena estar dois dias reunidos orar e acompanhar a hierarquia nessa tarefa de rescate então não vale a pena estar dois dias unidos em oração acompanhando a hierarquia nessa tarefa de resgate então sigamos na fé confiando em nosso Senhor e em nossa Senhora então vamos seguir na fé confiando em nosso Senhor e em nossa Senhora também podemos observar o que aconteceu em nossas vidas em muitas de nossas famílias com muitas de nossas famílias porque isso é o testemunho fiel de tudo o que está acontecendo porque isso é o testemunho fiel de tudo o que está acontecendo e agora vamos a presenciar todos os milagros que sucederam na vida de alguns de nossos irmãos que muitos estão aqui e agora vamos presenciar os milagres que aconteceram na vida de muitos de nossos irmãos que inclusive hoje alguns deles estão aqui e depois vamos a começar com nossa oração para esperar a nosso Maestro Cristo Jesus e depois vamos começar com as nossas orações esperando por nosso Mestre Cristo Jesus bom trabalho um bom trabalho o meu Jesus oh Cristo meu repara cada coração o Senhor que já sou o Senhor a sua oração é a sua canção a sua misericórdia para lembrar 2300 que todos vão por mês pouvez ser para o céu do céu 53 Se se me passa das três da tarde e não posso fazer a coronilha, é como, ui, Deus me está mirando, Jesus me está mirando. A oração, ela faz um trabalho interno, imenso, e a gente vai aprofundando o contato com Cristo. E quando um descobre o poder da oração, produz uns mudanços impressionantes no ser. Desde que eu comecei a fazer a oração, tudo mudou. Já os grandes problemas já não existem. Através da oração você vai percebendo esse caminho que Cristo fez, né? E o caminho que todos nós, como consciência, devemos trilhar para nos purificar e chegar no amor de Cristo. Chegar nessa intimidade com Cristo. Quando Ele começou a reunir-se todos os dias às três da tarde com nós, E aí entendí uma palavra que antes desconocía, que era a misericórdia. Eu sinto a misericórdia como essa energia que transforma tudo, que tem a capacidade de mobilizar cada coisa do nosso interior e colocá-la no lugar que corresponde. E cada vez que eu pido por misericórdia para o planeta, sinto que estou pedindo isso, uma possibilidade de que essa situação se revierta. É esse amor infinito, essa paciência infinita, esse perdão absoluto. É a compreensão que Cristo tem das minhas próprias limitações, das minhas dificuldades. E que apesar de tantos defeitos e limitações, Ele nos aceita e nos ama. Primeiro eram só 15 minutos com Cristo. Depois começaram a fazer algumas contas mais. E por último chegou a maratão e foram 1500 contas. Fua, 1500 contas. 1500 contas. Ui, é um monte. Bom, é um desafio. Como faremos? Vou cansar. Oremos uma hora. E acho que como não aconteceu quase tudo, estivemos todas as 5 horas e olhamos as 5 horas sem problema. Por sua dolorosa pasão. Ten misericórdia de nós e do mundo inteiro. Por sua dolorosa pasão. Ten misericórdia de nós e do mundo inteiro. Minha ratão foi uma inyecção de energia. Muito mais fácil do que pensei que ia ser. Por sua dolorosa pasão. Ten misericórdia de nós. Entrou a orar, 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 e de repente, como que se havia terminado, como que havia passado muito rápido. Quando eu vi no telão as 750 que faltavam, eu comecei a ficar triste, porque já estava acabando. Eu não queria que acabasse mesmo. E ele já consegue resgatar muitas almas. Imagine você fazer 1.500 contas com não sei quantas pessoas que possam estar ali reunidas. É uma experiência muito especial, porque aparte de orar em grupo também é totalmente diferente, porque se compenetra distinto. É uma ideia genial do artista, de unir isso de maratão com oração. A palavra maratão parece algo grande, mas em este caso, a palavra não reflete sequeira o sentido, porque não se trata de correr, se trata de abrir o coração e entrar no tempo de Cristo, o verdadeiro tempo. É um longo viajo junto a Cristo, de um trabalho conjunto durante um tempo sostenido, que em poucas ocasiões tem a possibilidade de viver. É como ver um salto cuántico. Uno não se pode perder na maratão. Por sua poderosa passão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Por sua poderosa passão. Já desde a primeira conta é entrega, se vacia um pouco de uma e de suas inquietudes. Estás muitas horas e não estás pensando em ti. Padre eterno, eu ofereço o corpo e ação. De maneira que essas exigências que a gente tem normalmente dos nossos corpos, eles cedem espaço a esse amor, a essa oferta de estar ali contribuindo para uma coisa tão ampla, que nem mesmo nós podemos conceber muito bem a amplitude desse trabalho. Eu acho que eu ainda não tinha noção da força, da grandeza que é o trabalho. Mas no segundo dia, aquilo estava muito forte, que eu disse, eu não vou nem sair daqui. A gente sentiu ancorar uma energia de muita fraternidade, de muito amor e de muita gratidão. Eu acho que é das experiências mais grandes que eu tenho nascido esse dia. Os dois dias mais maravilhosos da minha vida. Uma convicção absoluta que não há outro lugar no mundo mais que esse, nesse momento, para estar. O amor e a paz que se sente é algo que não se pode descrever. É uma grande a coração quando está morando e o sentimos totalmente dentro de nós. Como um rayito da energia de Cristo que chega a ti e o único que me vinha era como entender tanto amor. Era incompreensível. A gente não consegue entender ainda quanto é forte essa energia da misericórdia e como ela pode transformar a nossa vida. E a cada aparição, a cada encontro, é um degrauzinho que a gente vai subindo. Os nossos olhos não conseguem ver, mas quem tem coração consegue sentir. se abre ele de verdade, sente. E para mim é mais que claro que ele estava lá. Com toda a sua maravilha de ser incompreensível para nós. Depois daquele momento, eu sinto que ele está comigo realmente todo dia. Ese momento é sagrado, é único, é eterno e é algo que jamais, jamais se vai esquecer. E eu sei que em qualquer momento de dificuldade que você possa ter, esse momento vai recomponer e te vai reorientar. Ele não está lá, distante. Ele está aqui, ele está dentro do coração. Eu aprendi desde pequena, tirá-lo daquela cruz, porque no início eu ficava revoltada, ele está tão longe lá em cima, e eu trouxe ele para o meu lado. A partir do momento que você traz, ele está do teu lado o tempo todo. Qualquer problema que eu tenho no trabalho, com família, com filhos, eu converso com eles mesmo. E quando eu entrego, quando eu vejo, não tem mais nada para resolver. Como ele falou que era para a gente confiar nele, quando a gente fala na oração, eu confio em ti, então eu faço com muito mais convicção também. Às vezes a gente acha que Cristo vai fazer umas transformações imensas, que nós precisamos de coisas tão grandes. E não, são umas coisas simples e pequenas do seu dia a dia, é que você vai entregando a ele. E tudo vai ficando leve, vai sendo resolvido. Quando você vê, está tudo certo, está tudo resolvido. E de uma forma harmônica, eu entendi que isso é entregar a vida para Deus, para Cristo. É preciso caminhar com ele. E quando a gente decide caminhar com ele, andar na verdade, a gente vai aprendendo cada dia mais e vai se fortalecendo cada vez mais na confiança da união com o divino. A gente vai ter que disponerse a fazer isso. A gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que fazer isso. cada vez que eu estou em um trabalho, cada oração, cada vez que eu termino, eu agradeço a Deus por poder estar aqui, por chamar, por darme esta oportunidade de servir-te. A gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que fazer isso. Oh, Senhor Jesus, sigo seus passos até o céu. Uno, meu coração, a teu coração. Camino junto a ti por o plan de amor, e as almas serão liberadas de todo o dolor. Abro meu coração para Deus. Escucho tus palavras com devoção e cumpro com o chamado de teu eterno amor. Sou um ser orante por toda a eternidade. E a humanidade. A humanidade recebe a tua misericórdia e a tua piedade. Vem, 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 Cristo, ven-te aqui. Vem, vem, maestro do amor. Porque juntos viviremos la maratón de la oración, la maratón del perdón, de la redención. Misericórdia, misericórdia e misericórdia, 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 é a nossa eterna aspiração. Divina misericórdia é nossa grande missão E em Cristo alcançaremos a salvação 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 Ven, ven, ven Cristo, ven hacia aqui Ven, ven Maestro del amor Porque juntos viviremos la maratão de la oração La maratão do perdão, da redenção Misericordia, misericordia, misericordia Misericordia, misericordia, misericordia É nossa eterna aspiração Divina misericordia é nossa grande missão E em Cristo alcançaremos a salvação 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 Vamos a começar nossa oração Hacendo a señal da cruz Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo Amém Padre eterno, te ofrezco o corpo e a sangria E em Cristo alcançaremos a salvação Como expiação de nossas faltas E as do mundo inteiro Sangre e água que brotaste do coração de Jesus Como fonte de misericordia para nós Eu confio em ti Por sua dolorosa paixão Ten misericordia de nós E do mundo inteiro Por sua dolorosa paixão Ten misericordia de nós E do mundo inteiro Por sua dolorosa paixão Ten misericordia de nós E do mundo inteiro Por sua dolorosa paixão Ten misericordia de nós E do mundo inteiro Por sua dolorosa paixão Ten misericordia de nós Vem misericordia de nós e do mundo inteiro. 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 Por sua dolorosa pasão. Vem misericordia de nós e do mundo inteiro. 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 Vem misericordia de nós. Vem misericordia de nós e do mundo inteiro. 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 Por su dolorosa pasão, den misericordia de nós e do mundo inteiro. Padre eterno, te ofrezco o corpo e a sangue, o alma e a divinidade de teu amadíssimo Hijo, nosso Senhor Jesus Cristo, como expiación de nossas faltas e as do mundo inteiro. Sangre e água que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericordia para nós, eu confio em ti. Por su dolorosa pasão, den misericordia de nós e do mundo inteiro. Por su dolorosa pasão, den misericordia de nós e do mundo inteiro. Por su dolorosa pasão, den misericordia de nós e do mundo inteiro. Por su dolorosa pasão, den misericordia de nós e do mundo inteiro. 50. Por su dolorosa pasão, den misericordia de nós e do mundo inteiro. Amém. 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 em coisa alguma de a terra mas não em ti em ti confio todo o que sou eu sei que nunca me abandonarás Senhor não quero eu deixar a empresa aqui porque é tua obra por tua glória e para ti meus sentidos meus potências meus sentidos para ti Amar a todos, sempre vale a tua sangue, Senhor. Senhor, tua graça me dá força e paz. Não devo contentar-me com amar, tem que atraer a todo o que pode a ti. Tem que ensinar-les que por ti deben viver. Mis sentidos, mis potencias, mis afectos para ti. Amar a todos, sempre vale a tua sangue, Senhor. Senhor, me gusta hablar contigo. Tu me miras, eu te miro. Amém. 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 Vamos a orar em inglês. Amém. 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 Of your dearly beloved Son Our Lord Jesus Christ In atonement for our sins And those of the whole world Blood and water That float out from the heart of Jesus As a fountain of mercy for us I trust in you For the sake of his sorrowful passion Have mercy on us And on the whole world For the sake of his sorrowful passion Have mercy on us And on the whole world For the sake of his sorrowful passion Have mercy on us And on the whole world For the sake of his sorrowful passion Have mercy on us And on the whole world For the sake of his sorrowful passion Have mercy on us And on the whole world For the sake of his sorrowful passion Have mercy on us Have mercy on us e no todo o mundo por causa da sua soração e no todo o mundo por causa da sua soração e no todo o mundo por causa da sua soração e no todo o mundo Senhor, eu ofereço a você o Filho e o Filho, o Filho e a divinidade de sua querida e o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em atonement para nossos pecados e aqueles do todo o mundo e o Filho e a água que flam de Deus como a fonte de Deus para nós, eu acredito em você por causa da sua soração e no todo o mundo por causa da sua soração por causa da sua soração e no todo o mundo por causa da sua soração 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 e no todo o mundo nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua soração por causa da sua soração por causa da sua soração e no todo o mundo amém 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 Amém. 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 Ahora ya no me acuerdo de nada, Huyeram de mim todas minhas dolenças O ímpeto do rosto que traía Se me ahoga em uma boca pedigüe E só pido não pedirte nada Estar aqui junto a tua imagem muerta Ir aprendendo que o dolor É só a guia de santa De tua santa puera Ir aprendendo que o dolor É só A guia de santa De tua santa puera Vamos orar em polaco Ojciec Předwiečny Ofiaruje ci ciało i krew Dusa i bóstko Najmilszego syna twojego A Pana naszego Jezusa Chrystusa Na przebłaganie za drzegy nasze I całego świata O krwi i wodo Któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego I apostrujim i jasher i aslanas Ufame Tobie Dla Jego bolesnej menki Miel mio xeris dla nas i sauegu iz Biata Dla Jego bolesnej menki Miel mio xeris dla nas i sauegu iz Biata Dla Jego Bolesnei Menki Dla Jego Bolesne 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 Menki Któraś wytryzneła z Najświętsiego Serca Jezusowego. Ja, pozdrui, miłosierdia dla nas, ufame Tobie. Dla Jego bolesnej męki, Mier mio, xeris dla nas i sawego izbiata. Dla Jego bolesnej męki, Mier mio, xeris dla nas i sawego izbiata. Dla Jego bolesnej męki, Mier mio, xeris dla nas i sawego izbiata. Dla Jego bolesnej męki, Mier mio, xeris dla nas i sawego izbiata. Dla Jego bolesnej męki, Mier mio, xeris dla nas i sawego izbiata. Dla Jego bolesnej męki, Mier mio, xeris dla nas i sawego izbiata. Dla Jego bolesnej męki, Mier mio, xeris dla nas i sawego izbiata. Dla Jego bolesnej męki, Dla Jego bolesnei imenki, Mied mio, che risblana si sauego ispieta. Dla Jego bolesnei imenki, Mied mio, che risblana si sauego ispieta. Ojciec przedwiecne, Ofiaroje Ci cało i krew, Dusa i bóstwo, Najmilszego Sena Tvojego, A Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Nasze bologanje, Zabrzeni Nasze I całego świata, O krwi i wodo, Któraś wytryznęła z Najświętsiego Sercza Jezusowego, I apostrui miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie. Dla Jego bolesnei imenki, Mied mio, che risblana si sauego ispieta. Dla Jego bolesne imenki, Mied mio, che risblana si sauego ispieta. Dla Jego bolesne imenki, Mied mio, che risblana si sauego ispieta. Dla Jego bolesne imenki, Mied mio, che risblana si sauego ispieta. Dla Jego bolesne imenki, Mied mio, che risblana si sauego ispieta. Dla Jego bolesne imenki, Mied mio, che risblana si sauego ispieta. Mied mio, che risblana si sauego ispieta. Mied mio, che risblana si sauego ispieta. Dla Jego bolesne imenki, Mied mio, che risblana si sauego ispieta. Dla Jego bolesne imenki, Mied mio, che risblana si sauego ispieta. Mied mio, che risblana si sauego ispieta. Dla Jego bolesne imenki, Mied mio, che risblana si sauego ispieta. 150. Dla Jego bolesne imenki, Mied mio, che risblana si sauego ispieta. Mied mio, che risblana si sauego ispieta. Ojcie, przedwiecne, Ofiarojeci cało i kreff, Dusa i busco, Najmiljšego Sena Tvojego, A Pana našego Jezusa Hristusa, Napše boaganie za brziehi naše I całego świata. O krwi i wodo, Któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, Jako zdruj miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie. Święte Boża, Święte mocne, Święte nieśmiertelne, Zmiłijš się nad nami I nad całym światem. Święte Boża, Święte mocne, Święte nieśmiertelne, Zmiłijš się nad nami I nad całym światem. Święte Boża, Święte mocne, Święte nieśmiertelne, Zmiłijš się nad nami I nad całym światem. Święte Boża, Święte nieśmiertelne, Zmiłijš się nad nami I nad całym światem. Święte Boża, Święte mocne, Święte nieśmiertelne, Amém. 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 Mi Señor, Mi Señor, yo creo en Ti. Mi Señor, Eu creio em Ti, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, oh meu Senhor, eu te espero, eu te espero, eu te espero, oh meu Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, oh meu Senhor, Cristo. Cristo, Deus te amo, Cristo, Deus te amo, Cristo, Deus te amo, Deus te amo, Cristo, Deus te amo, meu Senhor, eu creio em Ti, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, oh meu Senhor, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, oh meu Senhor, eu te adoro, 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 Amém. Cristo é o amor de Deus. Amém. Cristo é o amor de Deus. 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 Amém. Cristo é o amor de Deus. Amém. 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 Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, oh meu Senhor, eu te espero, eu te espero. Eu te adoro, 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 oh meu Senhor, eu te adoro. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Amém. Cristo é o amor, Cristo é o amor, Cristo é o amor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, oh meu Senhor, eu te espero, eu te espero. Eu te espero, eu te espero, oh meu Senhor, eu te amo, eu te amo, oh meu Senhor. Cristo, Cristo é o amor, Cristo. Cristo, Cristo é o amor, Cristo. Cristo, Cristo é o amor, Cristo, Cristo é o amor. Mi Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Amém. 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 Nosso Senhor está chamando os irmãos da Ordem para que compartilhem este encontro com Ele por favor. Nosso Senhor está chamando os irmãos da Ordem para que compartilhem este encontro com Ele. Amém. 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 Nosso Senhor pregunta para los presentes, si alguno de los hermanos se anima a ser bautizado. Nosso Senhor pergunta aos presentes, si alguns dos irmãos, animam-se a ser batizados. Amém. Eu gostaria de ficar muito tempo com vocês O mundo me necessita Mas quando um batiza-se O Espírito de todos é batizado Escolherei 50 de vocês para serem batizados Este é o símbolo e o sinal de meu retorno Mientras cantamos, queridos companheiros Eu os escolherei Saibam que aqueles que não me recebem Também receberão minha presença Porque eu não somente venho aqui por vocês Mas sim por este mundo que sofre e padece Vocês têm que batizar seus irmãos com o amor do Espírito Santo Ser o reflexo do amor do Espírito Santo Com este simples ato de amor Batizarão em Espírito Isto foi o que quis ensinar João Batista Muito mais além de um ato ou de um ritual O que ensina meu pai a todos os autoconvocados É a verdade Prepararemos então em glória e em honra este momento Eu me retirarei de sua presença Eu me retirarei de sua presença Assim como eu desejo que vocês o sejam Na caridade e no amor Eu os abençoo e os reúno a todos em meu coração Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo Amém Obrigado, Senhor, por quanto nos dá Em este encontro te honramos, Jesus Em este encontro te honramos, Jesus Amém 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 Eu os acompanharei desde o céu neste momento Eu os acompanharei desde o céu neste momento Saibam que estou aqui Neste sagrado momento Agradeço-lhes Eu os acompanharei desde o céu neste momento Amém 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 Arregulando Tchau. 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 Hermanos, vamos a hacer así. Tchau. 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 Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. 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 Puedo sentir. Tú estás aquí. 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 Tu estás aqui, tu estás aqui, mi corazón puede mirar tu hermosura, tu estás aqui, tu estás aqui. Puedo sentir, tu gran amor, tu estás aqui, tu estás aqui. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, tu estás aqui. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aqui. Mi corazón puede sentir, tu presencia, tu estás aqui, tu estás aqui. Puedo sentir, tu majestad, tu estás aqui, tu estás aqui. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tu estás aqui, tu estás aqui. Puedo sentir, tu gran amor, tu estás aqui. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aqui. Y aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aqui. Mi corazón puede sentir, tu presencia, tu estás aqui, tu estás aqui. Puedo sentir, tu majestad, tu estás aqui. Puedo sentir, tu majestad, tu estás aqui. Tu estás aqui, tu estás aqui. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tu estás aqui. Tu estás aqui, tu estás aqui. Tu estás aqui, tu estás aqui. Puedo sentir, tu gran amor. Tu estás aqui, tu estás aqui. Puedo sentir, tu gran amor. Aunque mis ojos no te puedan ver, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, te puedo sentir, sé que estás aqui. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor. Se que estás här, Señor, sé que estás aqui. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir, tuрасro, Señor, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir, tu presencia. No estás aqui, no estás aqui, puedo sentir tu majestade. No estás aqui, no estás aqui, mi corazón puede mirar tu hermosura. No estás aqui, no estás aqui, puedo sentir tu gran amor. No estás aqui, no estás aqui. No estás aqui, aunque mis ojos no te puedan ver, me puedo sentir de que estás aqui. No estás aqui, aunque mis manos no pueden jugar, puro señor, sé que estás aqui. No estás aqui, no estás aqui, puedo sentir tu majestade. No estás aqui, tu estás aqui, mi corazón puede mirar tu hermosura. No estás aqui, no estás aqui. No estás aqui, no estás aqui. No estás aqui. No estás aqui, no estás aqui. No estás aqui, no estás aqui. Senhor, sei que estás aqui, oh, oh, oh. Em meu coração, pode sentir a tua presença. Não estás aqui, não estás aqui. Puedo sentir, tu majestade, oh, 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 oh. Não estás aqui, não estás aqui. Puedo sentir, tu gran amor. Não estás aqui, não estás aqui. Puedo sentir, aunque meus corpos não te podem ver. Puedo sentir, que estás aqui. Puedo sentir, que estás aqui. Puedo sentir, tu majestade. Puedo sentir, tu gran amor. Puedo sentir, tu 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 amor. Tu estás aqui. Tu estás aqui Vamos fazer uma pequena pausa para organizarmos aqui no palco e em seguida vamos ler o mensagem do nosso Senhor. Este momento do bautismo foi muito especial porque de alguma forma, como disse o Mestre, todos fomos batizados em espírito. Aqueles que foram chamados especialmente por Ele Nosso Senhor explicava que Ele vê uma necessidade que essa alma necessita. Necessita curar algo, liberar algo, perdoar algo. É uma tarefa que Ele faz diretamente com essas almas. Mas também sabemos que Ele nos disse que não faltará oportunidade para que outros mais se batizem em outros momentos. Como vocês percebem, isto é algo que Ele nos está ensinando a fazer do qual nós não sabemos nada. Como vocês percebem, é algo que Ele está nos ensinando a fazer do qual nós não sabemos nada. Entendemos que Ele nos tenta ensinar e instruir como Ele o fazia naquele tempo também. Compreendemos que Ele tenta nos ensinar como Ele fazia naquele tempo. E Ele explicava que... Su primo, Juana Bautista... E Ele nos explicava que... Su primo... Que su primo... Su primo, primo... Segundo nosso Senhor... E hoje, quando Cristo apareceu de uma forma especial... E hoje, quando Cristo apareceu de uma forma especial... Ele trajo por cima de seu peito, sobre o seu coração... Ele trouxe por cima de seu peito, sobre o seu coração... Uma medalha... Uma medalha... A qual Ele nombrou e explicou... Sobre a qual Ele nomeou e explicou... É o que Ele nos disse hoje neste mensagem... E foi sobre isso que Ele transmitiu nesta mensagem. Mensagem extraordinária de Cristo Jesus... Para 5 de agosto de 2014... Recebida no Centro Mariano de Aurora, Paisandu, Uruguai... Transmitida ao vidente Frei Elias do Sagrado Coração... Transmitida ao vidente Frei Elias do Sagrado Coração... Com motivo do aniversário da Maratona da Divina Misericórdia... Em motivo do aniversário da Maratona da Divina Misericórdia... Nesta fecha... Nesta data... Deseo que se me acunha uma medalha... De glorificado Redentor... Desejo que façam uma medalha... De Cristo Redentor... Uma medalha do glorificado Redentor... Para que ela seja símbolo de unidade espiritual... Para que ela seja símbolo de unidade espiritual... Entre as almas e Cristo... Assim se estabelecerá a união... Assim será estabelecida a união... Entre as essências e Deus... Entre as essências e Deus... E levarão por sobre tudo... Meu espírito de proteção e de paz... Meu espírito de proteção e de paz... A glorificada medalha de Cristo Jesus... A glorificada medalha de Cristo Jesus... Promete gerar uma acção espiritual... Promete gerar uma ação espiritual... De redenção e liberação... Sobre os espíritos que caíram... E perderam o vínculo de união com o Pai Celestial... Esta sagrada medalha... Esta sagrada medalha... De la qual hoje lhes falo... Da qual hoje lhes falo... Representa para todos... Representa para todos... A expansão infinita dos donos do Espírito Santo... A expansão infinita dos donos do Espírito Santo... Através do Hijo de Deus... Através do Filho de Deus... Para toda a humanidade... Para toda a humanidade... Que em honra e em devoção... Que em honra e em devoção... A leve consigo... E em simplicidade... E em simplicidade... A glorificada medalha... A glorificada medalha... Uma vez elaborada pelas mãos de meus servidores... Uma vez elaborada pelas mãos de meus servidores... Representará a união interna dos corações... Representará a união interna dos corações... Com a essência glorificada de Cristo... Com a essência glorificada de Cristo... Isto permitirá criar... Isto permitirá criar... Um espaço de proteção e amparo nas consciências... Um espaço de proteção e amparo nas consciências... Que mais necessitam reforçar... Seu caminho de entrega a Deus Todo-Poderoso... Que mais necessitam reforçar... Seu caminho de entrega a Deus Todo-Poderoso... Cristo hoje se entrega... A través da Sagrada Medalha... Como um emblema de misericórdia... Como um emblema de misericórdia... Que todas as almas podem buscar... Que todas as almas podem buscar... A través deste símbolo... Que é em glória e amor... Quero através deste símbolo... Cumprir minhas promessas... Antes do retorno ao planeta... Cumprir minhas promessas... Antes do retorno ao planeta... Para aqueles que a levem em adoração... Minha promessa será... Não fazê-los perder... No superficial... Para aqueles que a levem em devoção... Minha promessa será... Minha promessa será... Socorrê-los ante qualquer circunstância... Socorrê-los... Ante qualquer circunstância... Ou motivo de perigo... Inmediato... Para aqueles que a levem em humildade e glória, minha promessa será confortá-los da sede desconhecida que vivem os corações. E assim, poderei revertir os estados de vazio, convirtiéndolos em oceanos de misericórdia e de piedade. Para aqueles que a levem na última hora da vida, minha promessa será entregar-lhes através de meu Espírito a tábua da salvação para poder chegar do purgatório ao Supremo Cielo Universal. Para que possam chegar do purgatório ao Céu Celestial. Para aqueles que a levem em entrega e serviço, minha promessa será construir nas essências como um paciente obrero como um obreiro paciente as bases do amor universal o templo da contemplação para Deus por meio da oferta que fará seus corações consagrados ao Cristo Universal para aqueles que a levem consigo mesmos e a doem sem esperar nada em troca, minha promessa será minha promessa será grande ante as almas diante das almas que despojadas de todo resultado ou expectativa se convertirão em meus instrumentos e portas de salvação para os corações que antes do tempo da tribulação para os corações que antes do tempo da tribulação deverão retornar a meu coração glorificado deverão retornar para o meu coração glorificado para aqueles que a levem em espírito de doação absoluta e imediata para aqueles que a levem em espírito de doação absoluta e imediata minhas promessas nessas almas serão infinitas e pacíficas porque na hora do grande desprendimento deste mundo terrenal porque no momento do desprendimento deste mundo terrenal terrestre serão levadas às moradas do Pai Celestial onde repousarão do esgotamento e do sofrimento que viveram neste mundo e do sofrimento que viveram neste mundo e para aqueles que a contemplam com amor e fidelidade e para aqueles que a contemplam em amor e fidelidade minha promessa será que não perecerão enquanto me entreguem tudo aquilo que como seres não lhes pertence que como seres não lhes pertence e assim eu me encontraré por encima de tudo e assim eu me encontrarei por sobre tudo os corações deste mundo os corações deste mundo refletindo minha presença através das almas boas e redimidas e redimidas aqueles que difundam este instrumento ilegal serão entre minhas mãos chispas de luz serão entre minhas mãos chispas de luz esparcidas sobre os quatro pontos da terra e desta forma confirmando o momento confirmarão o momento dos novos apóstolos dos 144 mil que serão convocados pelo céu em missão de salvação espiritual dos que cairão a minha direita e a minha esquerda quando eu já esteja aqui entre vocês nas pequenas coisas se encontram os grandes mistérios que se revelam aos corações simples e cheios do Espírito de Deus que os congrega e os reúne em minha igreja celestial glorificados serão depois desta vida aqueles que levem a medalha de Jesus Cristo o rei dos reis e pastor dos moribundos de espírito e pastor dos moribundos de espírito pois depois de um ano de graça lhes entrego através deste instrumento espiritual eu lhes entrego através deste instrumento espiritual o sinal de meu amor por vocês apesar dos erros e das infidelidades que muitos cometem por falta de confiar em Deus de amor abro as portas abro as portas para os que queiram entrar no reino da redenção e da misericórdia ditosos serão os que não se vangloriam com o que hoje lhes entrego pois eu lhes ensino a viver em la búsqueda constante de la humildade pois eu lhes ensino a que vivam na busca constante da humildade e do desapego para poder encarnar o espírito da verdade para que possam encarnar o espírito da verdade os assinalados por meu amor através da glória desta medalha serão espelhos vivos que irradiarão minha misericórdia e minha luz para o tempo de caos que hoje enfrenta o seu mundo cego que hoje enfrenta seu mundo cego agora deixem através deste sinal de amor agora deixem através deste sinal de amor que eu lhes haga entender muitas coisas que eu possa fazer-lhes entender muitas coisas o tempo universal exige um cambio o tempo universal exige uma mudança um cambio maduro em la consciência uma mudança madura na consciência para viver o tempo da redenção e do perdão para viver em o tempo da redenção e do perdão sob a misericórdia que Deus sob a misericórdia que Deus que os congrega e os une através de mim através de mim já é hora de que sejam bem-aventurados na terra já é hora de que sejam bem-aventurados na terra como o são os santos ángeles com este grande impulso espiritual voltamos a reunir-nos amanhã voltamos a reunir-nos amanhã agradecemos por estar conosco e nos vemos amanhã nós lhes agradecemos por estarem conosco e nos ensinamos amanhã graças Senhor por quanto graças Senhor por quanto nos dá Legenda Adriana Zanotto